Dona Maria fala da dor que vem vivendo desde que perdeu o filho. A gente já enfrenta a dor de ter perdido um outro da família, agora uma monstruosidade dessa no trânsito que aconteceu com o meu filho. Ana Lúcia é tia mãe, foi ela quem criou o Wanderson e pra ela a dor também não tem fim. Seu filho sair de casa saudável, feliz, cheio de sonho, cheio de plano. E no final do dia ele foi morto, nem sequer prestou socorro. Para as duas mães, a morte de Wanderson não foi um acidente. Isso não é um crime de trânsito, isso é um homicídio no trânsito. Meu filho não foi acidentado, ele foi assassinado. Nós acompanhamos todos os trajetos das filmagens, as pessoas que falaram no local o acontecimento. A esposa do entregador diz que o marido tinha acabado de comprar um carro no mesmo dia que morreu e estava feliz com a conquista. Ele só pagou o carro e aí ele ia chegar em casa e a gente ia buscar o carro e ele nem chegou a buscar o carro. Ele nem dormia de noite ansioso para comprar esse carro. Wanderson tinha 23 anos. Cheio de sonhos, o rapaz trabalhava há poucos dias como entregador de uma farmácia quando foi atingido por um carro na Avenida Leste Oeste, no setor Marechal Rondon. Essa imagem mostra o exato momento em que a moto que o entregador estava é atingida por um carro que vinha em alta velocidade. O rapaz chegou a ser socorrido e levado para o Cais de Campinas, mas não resistiu. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro e até agora não foi identificado. A família diz que levantou informações e sabe quem é o motorista. O que fala é que já sabe quem é o suspeito, tem foto, que inclusive ele já cometeu outro crime de trânsito. O irmão do entregador fala da dor de ter visto o Wanderson morto no cais. Estou até agora com o meu peito partido. Nunca pensei que eu ia ver meu irmão daquele jeito. Tinha nem visto ele no dia, só no almoço que ele chegou, pediu a moto, que eu tinha chegado para o meu almoço, emprestei a moto para ele e ele foi. Nosso último tempo assim, nós nem tínhamos conversado no dia, nada. Desde o dia do acidente que a vida da família agora é regada a sofrimento. Os dias alegres, os momentos de muita alegria e sorrisos agora são tomados por dor, angústia e revolta. E o que todo mundo agora busca aqui nessa casa é uma resposta. Eles esperam que a justiça seja feita e que o motorista pague pelo que aconteceu. Ele nunca mais vai ter o pai, nunca mais vai poder, vai ter uma festa na escola, ele nunca vai poder levar o pai dele. Ele não tem mais o pai dele aqui, eu não tenho mais meu marido. Eu quero justiça, porque ele estava trabalhando honestamente. Queijo de ação, né? E o menininho ali no colo sem entender nada, sem saber que vai crescer sim a presença do pai.